Pessoal, hoje vou fazer um vídeo aqui no rio Paraguaçu, localização aqui da peruca aqui tem um praão aqui na frente, um passo rio ali, mas vai lá daqui a pouco lá mas antes disso, vou mostrar aqui de que se extrai o óleo de dendê que é desses pés de árvore aí, pés de coqueiro né coco, já chama coco de dendê é isso aí ó, coco de dendê ó aí ó, peguei uns ali no chão é disso aqui que é o extraído óleo de dendê, o azeite de dendê pra temperar comida aí, carne, peixe, é uma delícia aqui pessoal estamos aqui mais a minha esposa Arleide quase que eu pisava em alguma coisa aqui pessoal, não quero falar o nome toquei mais minha filha também né, Jamile olá Jamile, minha cunhada Denilza Arleide e minha esposa e aí você mora, vamos lá? vamos, vamos tomar banho no rio vamos no chão tem bastante ali ó é, coco de dendê uns fala coco de dendê pessoal, e outros fala coco de arubu, na verdade é coco de dendê vou dar um pausa aqui que eu vou ficar em direção ao sol, pode atrapalhar aqui é a ponte aqui é muito bom pra tomar banho pessoal ali daqui a pouco vamos bater uma bolinha ali, no areão o rio tá bem baixo pessoal aí, tá mostrando os areões lá de fora ali já oi? vou jogar, vou fazer 10 gols aí vou agora não aguento correr nem 2 minutos pula aqui o que foi? ai meu Deus, a velha tá indo pular também a velha queria pular, foi? não aqui os meninos jogando bola vai Jeremias pós-potaque Jeremias toca pra Jean, Jean toca pra Anderson Anderson toca pra Tingo chuta pro gol Jeremias chuta pro gol Jeremias chuta pro gol muito bonito aqui pessoal aqui é pra passar o domingo aqui muito bom passar o dia aqui é muito bom o praião é onde? a prainha é onde? aqui pra cima pessoal tem uma prainha o areão é enorme muito grande muito bom aqui é o final dela vai se queimar todinha aí quando amanhã tá de céu é tudo aqui é o voador cadê? pra mim voar aí voador é indo aí lavador Adriel ficou Adriel? não aguentou a captura não foi? já cansou Adriel? ah sim ele tá lá no carro vai mesmo tem vestido meu grande aqui pessoal quando enche aqui a água vai lá em cima aí é o que acontece quando tá bem cheio estira a ponte aí só passa no embarco quando falta bola eu jogo dá mais aí vai dá mais aí lavador ó pessoal pedi aí o amigo que assiste o vídeo aí que não é inscrito se inscreve aí pra ajudar o canal deixa o joinha mandar um alô aqui pra alguns amigos do canal aí alguns inscritos do canal aí mandar um alô pra Jariane mandar um alô pra Lili da Espanha William é pessoal tanta gente que esquece né esquece nosso amigo Carlito lá do Pará um alô Mari Mios e a família também que tá assistindo né mandou uma alô pra minha família no pai minha mãe que tá assistindo aí meus irmãos minhas cunhadas cunhados o que foi aí não vi nada quer jogar viu quero mandar um alô também pessoal pra é Josete do Egito e assiste os vídeos aí também Vanessa do Canadá Vanessa não é o nome dela é uma alô pra Vanessa do Canadá do canal Morena Topricana um alô pessoal é muita gente aí que a gente acaba esquecendo nessa hora mas um alô pra todos os pessoal fica aí se inscreve e comenta no meu canal aí viu comenta no meu vídeo aí um alô pra todos aí mas dá um saldo pra Arodo nosso amigo Arodo aí nem conta pra gente